em dentes da empresa e o que já foi realizado então nesta quinta-feira. O impasse ocorreu depois que o lado paraguaio da Itaipu bloqueou o orçamento da empresa para 2024 como forma de pressionar o governo brasileiro para um acordo sobre a tarifa cobrada pela energia da usina. Essa medida impede a liberação de recursos para o pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e funcionários da Binacional. A negociação dos valores pagos pelo Brasil para aquisição do excedente de energia elétrica da hidrelétrica vem se arrastando desde o ano passado. O Paraguai quer aumentar a tarifa dos serviços da Itaipu Binacional em 24%, atingindo um preço de US$ 20,75. Já o Brasil defende a redução ou pelo menos a manutenção do valor antigo, o valor atual. Em dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a tarifa provisória para 2024 em US$ 17,66 por quilowatt ao mês. Em meio ao embate entre os dois sócios da Itaipu, os dois países, pelo valor da tarifa, o governo Lula ameaça rescindir o acordo que obriga o Brasil a comprar energia elétrica que deixa de ser consumida pelos paraguaios. Pelo Tratado de Itaipu, cada país tem direito a 50% da energia gerada pela hidrelétrica, mas os paraguaios nunca atingiram essa cota, consumindo ainda hoje cerca de 17% do total produzido. A rescisão desse acordo comercial é apontada como uma medida drástica, sem precedentes na relação entre os associados, à beira de um incidente diplomático, inclusive, e também afetaria, claro, a economia paraguaia e a brasileira. Se o Brasil não comprar a energia paraguaia, como é que vai repor essa energia no nosso mercado consumidor? Me parece bravata. Aliás, o governo Lula vai muito mal nesta relação diplomática com o Paraguai. Os efeitos podem ser nefastos para a nossa economia. Há de se chegar a um consenso. E ele, Manu, já tem dito auxiliares que está muito decepcionado com a atuação dos representantes brasileiros. Inclusive, ele se queixou da forma com que os assessores mais próximos trataram o assunto na reunião com o presidente paraguaio, o Penha. Informação da Folha de São Paulo, inclusive, a apuração do jornal Folha de São Paulo, que ele ficou muito incomodado com a postura do governo dele em relação ao assunto. Ele acha que o governo dele não está defendendo o Brasil como deveria. Inclusive, citou nominalmente ali a questão do Fernando Haddad. Então, é um incidente que começa a gerar preocupações. Está afetando a vida de pessoas, por enquanto, Manu, só os funcionários lá, que não conseguiam nem receber o que é de direito. Agora foi resolvido tudo graças a uma decisão judicial. Ainda não há uma solução permanente. Mas é importante ficarmos de olho para ver como é que essa história vai terminar. A gente teve até uma reunião acontecendo na semana passada entre os dois presidentes. Os relatos são que o presidente Lula não queria nem participar, porque ele não quer participar dessa negociação. Acha que cabe ao Ministério de Relações Exteriores. Então, depois tivemos aquela entrevista coletiva, que os dois presidentes, tanto Lula quanto Penha, ficaram ali sem conseguir explicar nada, porque não chegaram em um consenso. E a gente aguarda, porque impacta diretamente, claro, a vida dos paranaenses. E tivermos esse aumento de energia elétrica, vai pesar no bolso de todos nós, principalmente aqui na região sul do país, que é abastecida pela energia da hidrelétrica de Itaipu. Então, a revisão desse acordo já estava prevista para acontecer nesse momento. E os dois países vão ter que chegar em um consenso. Depois da aprovação, ainda tudo isso vai ter que passar pelos congressos dos dois países para que passe a valer. Então, também é preciso que venha uma decisão o quanto antes, porque não é um processo muito simples de ser resolvido. E aí, Manu, você veja que o Senado da República dorme em berço esplêndido. Vamos lá, vamos lá. Esse assunto vai ter que necessariamente passar pelo Senado. Todo o acordo internacional passa pela discussão no Senado. Cabe ao Senado promover esse debate. Eu não estou vendo nenhum senador falar. Não são só os paranaenses, não. Esse assunto interessa o Brasil todo, que estão quietos. Eles também, mas você não vê o Senado se debruçando sobre isso. É preocupante. Então, o Congresso fica reclamando da interferência do Judiciário e reclama com razão. O Judiciário anda interferindo demais. Mas quando cabe a ele promover o debate, a gente não vê nada também. Alô, Pacheco? Vamos olhar com atenção essa situação, até para que a oposição faça o trabalho dela também e cobre o governo. Não há debate público nesse sentido. Está todo mundo de férias, Manu. Está todo mundo de férias. Aí, Guaira lá, o pau comendo, Senado de férias. Aí, Itaipu, a beira de um colapso diplomático, Senado de férias. E a gente, até assustado com essa letargia do Senado da República. E daí a gente recebe as notas. Estamos em recesso parlamentar. Então, o parlamentar não está por dentro exatamente do que está acontecendo nessa situação. E a gente continua sofrendo todos os impactos. A população lá do oeste do Estado, todos nós aí, quando diz respeito a essa questão de Itaipu, os problemas não param. E aí, quando eles vieram pedir votos a todos nós, para estar lá nessas cadeiras no Senado Federal, não contaram que o recesso ia ser desse jeito, que alguns não iam nem ser encontrados durante o recesso parlamentar, que isso aconteceu. Um dos senadores aqui do nosso Estado não foi nem contrato pela nossa equipe, nem para mandar uma nota. Nem para mandar uma nota. Na próxima eleição, temos que perguntar aos candidatos, os senhores vão tirar as férias de quanto tempo? Porque uma coisa, Manu, é o recesso parlamentar, que é previsto, inclusive, na Constituição. Mas isso não significa que eles têm que parar de trabalhar. Não há sessões, mas o acompanhamento, a fiscalização tem que acontecer. É claro que todo mundo merece férias, mas não tem equipe, não tem assessores, não tem técnicos para ajudar nesse auxílio do acompanhamento das pautas. É importante dividir ali o trabalho e ter sempre alguém de plantão. Não é assim em toda empresa. Nós temos que profissionalizar a gestão pública nesse país e o comparativo tem que ser feito. Como é que funciona uma empresa? Ela não para. No máximo, as que conseguem, fazendo em férias coletivas, nas semanas finais do ano, na primeira semana do ano. E olhe lá, agora o poder público para setores inteiros...